O Cuca... O Cuca não tinha sido campeão brasileiro ainda. Não, e o legal foi que o Caio falou aqui do lado. Tem o... Olha lá, a taça erguida. Aí tem o Porco, que agora é mascote assumido. Tem o Periquito, que é o mascote tradicional. O Cavalinho, líder inalcançável, comemorou. Dudu levanta a taça e o Palmeiras comemora. Cuca campeão brasileiro pelo time do Palmeiras, conforme o prometido, com a ajuda, claro, desse elenco, da diretoria, dos profissionais e de uma torcida espetacular, que ao longo do campeonato acompanhou, lotou a arena praticamente em todos os jogos. Hoje bateu o recorde, que esteve lado a lado com o time. Chorando, sofrendo, brigando, gritando, reclamando, mas apoiando, comemorando, valorizando os seus ídolos, levando o Palmeiras pra cima e ajudando o time a ser campeão. Em tempo de volta olímpica, o Palmeiras comemora mais um título de expressão nacional. O Palmeiras é campeão brasileiro de 2016. O Palmeiras comemora mais um título de expressão nacional.